Fico olhando, repara ali na escada Repara, olha isso Gente, pelo amor de Deus, vocês viram isso? Olha o que que ele faz quando ele vê que tem uma câmera gravando ele, gente Olha isso, que bicho bizarro, mano Eu tô com medo até agora, gente, tô me tremendo aqui Gente, ó, aconteceu aqui nessa escada Como vocês podem ver, tem uma câmera lá, ó Vocês tão vendo que tem uma câmera lá? Estão entendendo o que aconteceu, gente? O palhaço simplesmente entrou aqui em casa, viu que tava sendo gravado e ficou puto da vida, mano Fala, meus servidores, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, gente Vocês acreditam que eu tô saindo agora só pra tomar café? Porque não tem nada pra tomar café, gente, vocês acreditam? Ou geralmente com banana, ou geralmente com ovo Não tem banana e não tem ovo Então o que que eu tô fazendo, gente? Vou ter que ir lá no mercado, tomar um café no mercado E de quebra, assim, academia é diferente do mercado Então o que que eu vou fazer? Eu vou tomar o café, vou ficar lá esperando até o horário da academia É isso que temos pra hoje Ô, gente, que ódio, comprei essa capinha aqui caríssima, tá? Acho que eu paguei 200 ou 300 reais Mano, de sério que não é amarela Gente, ó a cor que tá isso aqui Olha a cor, gente Tá super amarela Isso aqui era transparente, mano Que ódio, gente Isso aqui não é plástico não, tá? Isso aqui é aquele plástico que é duro, esqueci o nome Mas enfim, gente, amarelou Acabei de chegar no mercado e bora tomar café, mano Eu tô morrendo de fome, vocês não tem noção E o pior é que, tipo, eu vou sair daqui, vou pra academia Depois da academia eu vou voltar aqui pra comprar comida, gente Ou seja, eu vou voltar aqui de novo Vou comer de novo, porque eu sou desse Gente, peguei, tipo, um sanduíche de frango que tem três pão Não entendi essa, mas tudo bem E peguei um vetorejo, mano Enfim, é isso que eu vou comer de café da manhã Gente, o mercado é aqui do lado E a academia é aqui, ó Naquele galopão preto Quando eu falo que é do lado, é, tipo, é literalmente do lado Gente, cheguei em casa na hora certa, mano Olha isso Olha como é que tá o tempo, gente Tá, tipo, o céu tá azul Mas tá chovendo Como é que foi que uma coisa dessa? Gente, olha só, tá chovendo só na minha casa É, tipo, só em cima da minha casa, gente O que que eu tenho pra encontrar contra a minha pessoa? Posso saber? Gente, no vizinho não tá chovendo, vocês tão entendendo? Só tá chovendo aqui, ó Mano, como assim, cara? Gente, vocês não tão entendendo Esse aqui é a parte de trás da minha casa Olha isso O céu tá aberto aqui E justamente em cima Tá chovendo Gente, literalmente eu saí de casa com guarda-chuva E não faz sentido Porque tá chovendo Vocês também que tá chovendo? Só que, ó o solzão Gente, não tem nem nuvem pra tá chovendo Tem uma mini nuvem aqui Mano, como é que tá chovendo? Não faz sentido pra mim Não faz, gente Não faz Não entra na minha cabeça Será que é Deus que tá mijando? Será que é alguma coisa assim? Os alienígenas que tão jogando alguma coisa Faz sentido Olha o sol ali Parou de chover e, gente Eu tô indo comprar pão Mano, eu sou muito besta Em vez de ter ido no mercado Comprado pão, banana Tipo, eu comprei só a banana Esqueci completamente Que tem o resto do dia Eu comprei o quê? Só a banana, gente Agora eu tô indo Que nem um idiota no mercado Comprar pão Gente, não sei o que tá acontecendo aqui no bairro Mas tá cheio de polícia Gente, passou um helicóptero Tipo, muito perto da minha casa Muito perto Não sei o que tá acontecendo Deve ter alguém foragido Mano Enfim, comprei meu pão Comprei salame Comprei batata palha E vou fazer um sanduíche de sarginha Com salame e batata palha Nossa Vai ficar uma nhaca Eu tenho certeza que vai ficar bom Gente, jura Eu botei batata palha Sardinha, maionese Chup Salame Olha só o treco que ficou Hum Ficou bom Ficou muito bom Mas um cachorro quente Só que aqui de sardinha Olha quem veio me visitar Olha quem veio Dá oi pra galera Dá oi pra galera Gente, essa gata me ama E às vezes ela me odeia Eu nem entendo qual que é a dela Um rabinho cortado Parece um rato E do nada O tempo abriu Gente, olha isso Não tem uma nuvem no céu Uma nuvem sequer Vou aproveitar Que tá esse tempo assim E vou lá cortar o cabelo Porque eu tô precisando Olha isso Sem régua, gente Preciso ficar na régua Pra ficar bonito Pra gravar vídeo pra vocês Pra tirar foto Inclusive Postei uma foto nova Lá no meu feed, mano Tô começando a postar mais fotos Lá no Instagram Então quem não me segue Pode me seguir lá, tá bom? Porque assim Eu vou começar a postar foto todo dia E olha quem voltou De cabelo cortado, gente Eu mesmo Mesmo corto de sempre Não mudou nada Cara, esse perfume aqui É tudo de bom, mano O nome dele é Acqua Por homem Não sei como é que fala Mas, gente Enfim, ele tem cheiro Sabe do quê? Ele tem cheiro de mar, gente Cheiro de mar e de alga Tipo, é muito bom Ele é salgado Sei lá Parece que aqui dentro Tem um oceano Tu passa É muito bom Eu não tô sendo patrocinado, tá, gente Inclusive, isso aqui é caríssimo E na época eu paguei bem barato Tipo, e agora tá muito mais caro Enfim, gente Pesquisem aí Super indico pra vocês Tá comprando Mas, mano É muito bom Gente, já tá noite Agora eu preciso mostrar pra vocês Uma coisa que eu acabei de ver Na câmera de segurança Mano O meu pai que me mostrou Ele recebeu um alerta Ele, tipo Ele ignorou totalmente esse alerta Porque ele pensou Cara, eu passando Sei lá o que Tem detector de movimento, gente E aí, beleza Só que, cara Eu não tava no dia Tipo, que detectou, sabe Então, tipo Não era eu E não era ninguém Porque meu pai tava trabalhando Minha madrasta não tava em casa também Então, tipo Não tinha ninguém Em casa Gente Gente, quando a gente foi ver a gravação Mano, a gente levou um susto Vou mostrar pra vocês Eu tô, tipo Muito preocupado Com o que eu vi nessa gravação Gente, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês É a gravação da câmera Da minha casa, tá, gente Que dá pra aquele corredor ali, ó É bem ali mesmo Vocês estão vendo? É a escada Vou dar um play aqui pra vocês Só pra vocês terem noção Ó, dei play, gente Fica olhando Repara ali na escada Repara Olha isso Gente, pelo amor de Deus Vocês viram isso? Olha isso O que vai aparecer Mano Sim O palhaço Estranho Entrou na minha casa E a câmera de segurança Gravou ele Gente, o mais bizarro É o que vai acontecer no final Se liga Olha o que que ele faz Quando ele vê que tem uma câmera Gravando ele, gente Olha isso Que bicho bizarro, mano Eu tô com medo até agora, gente Tô me tremendo aqui Gente, ele olhou pra câmera E ele viu que ele tava sendo gravado E olha o que que ele vai fazer agora Olha isso, gente O que que tá acontecendo aqui, mano? Ele tá tremendo todo Mano Vocês viram? Parece que ele ficou com raiva, cara Gente, daí ele vai embora, ó E ele simplesmente desce Tipo de costas Só fica olhando, gente Olha isso Olha o que que ele tá fazendo com a mão Vocês tão vendo? Olha o que que ele tá fazendo com a mão Ele tá dando tchau pra câmera Gente, ele sabia que eu ia ver a gravação Cês tão entendendo a noção? Olha isso E aqui ele some, gente Aqui ele simplesmente desaparece E deu, acabou a gravação Tipo, ele não aparece nunca mais Cês tão entendendo o que aconteceu, gente? O palhaço simplesmente entrou Aqui em casa Viu que tava sendo gravado E ficou puto da vida, mano Ele ficou tremendo assim Gente, até agora eu não entendi o que aconteceu Vou mostrar pra vocês Aonde que aconteceu isso? É aqui no corredor Gente, ó Aconteceu aqui nessa escada Como cês podem ver Tem uma câmera lá Cês tão vendo que tem uma câmera lá? Ele simplesmente subiu E viu a câmera E ficou puto, mano Gente, ele tava bem aqui, ó Bem aqui mesmo E aí simplesmente ele ficou tipo assim, gente Sabe? Olhando assim Mano, vai dizer que isso não é bizarro? E gente, sabe o que que é pior? É que tipo, aqui a gente não tem só uma câmera Dentro de casa A gente tem várias câmeras aqui na rua Inclusive, eu tô olhando pra uma delas aqui, ó Cês tão vendo essa câmera aqui? Essa câmera simplesmente ficou toda preta, mano Não tem gravação Ela ficou toda preta Toda preta Então tipo, a gente não sabe como que ele saiu Por onde que ele passou Se ele pegou alguma coisa Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá a gravação daquela câmera Gente, ó Aqui são todas as câmeras da minha casa Tem mais algumas ali embaixo Mas tipo, grava tudo, gente Grava tudo mesmo Ó, aqui a sala Tô sendo gravado agora mesmo E mano, vou mostrar pra vocês, ó A câmera que eu tô falando é essa daqui Ó Olha só como é que tá a câmera, gente Ela tá preta Não tem gravação Não tem gravação, gente Olha só Ela tá preta Não tem gravação Aí agora eu vou botar aqui da sala Ó, vou botar a da sala Tá aparecendo eu lá Tá vendo? Ó Sou eu Eu tô gravando tipo, literalmente agora Vou olhar pra câmera Vou olhar pra câmera Agora eu voltei, gente Tipo, tá funcionando normal, sabe? Então tipo, ele fez alguma coisa, cara Com essa câmera aqui, ó Alguma coisa que a gente não sabe ainda O que que ele fez Ele simplesmente estragou a câmera Enfim, gente Esse foi o vídeo Só queria mostrar pra vocês O que aconteceu Porque eu prometi Que se acontecesse mais alguma coisa Eu ia vir aqui E ia contar pra vocês E foi o que eu fiz E, gente Até agora não dei falta de nada Ele não levou nada Não deixou nada Até agora não percebi Ele só quebrou a câmera A gente vai ter que mandar consertar Vai sair caríssimo Que é uma câmera cara Uma câmera muito boa Enfim, gente Esse foi o vídeo E é nóis Vou terminar por aqui Tchau